E aí mais um vídeo do canal do Lynx pra vocês e no vídeo de hoje vamos falar sobre Bom, o Lau teve um update esses dias após o rollback e trouxe várias e várias melhorias para o game Dentre elas, vou cita-las aqui Ele trouxe a inclusão de novos bosses, novas quests, novos tipos de armas Ele diminuiu o cooldown da magia de Energi Ele adicionou o termo de licença pra que você possa jogar de acordo com as regras Agora com o Echeta Rezo as criaturas não fogem mais Ele adicionou um novo Discord Link E ele adicionou um mistério dentro do game E é sobre esses mistérios que vamos falar no vídeo de hoje Então se você não é inscrito no canal, essa é a hora pra você se inscrever e não perder nenhum conteúdo novo Clica no botão se inscreva e depois ative as notificações clicando no sininho Valeu e bora pro vídeo E o primeiro mistério é este aqui Estava caminhando indo matar uns demons esses dias Mas quando entrei na sala dos flames Eu notei uma pequena mudança, uma pequena alteração no mapa Vamos ver aqui ao lado esquerdo Esse pequeno espaço novo Lembra que no último vídeo eu passei por aqui? Então, não tinha nada disso A minha ideia é o que pode ser Ou após você acessar alguma sala de um boss de quest Você poderá nascer aqui Tipo um teleporte Que te traz daquela sala pra essa Ou aqui é algum teleporte pra você acessar alguma outra sala Repara que bem no meio ali tem uma pequena mancha Talvez essa mancha seja a entrada para a sala de algum boss novo secreto Pra conseguir alguma daquelas armas novas Hum? Fica a se pensar, não é? Pois bem, agora vamos usar o Market Afinal de contas, ele é o nosso melhor aliado Para descobrir o que tem de novo realmente no jogo Verificando o Market, eu pude notar que não teve nenhuma backpack nova adicionada Afinal a última que foi adicionada era frost backpack mesmo Nenhum colar Nenhum helmet também O último foi o Frost Que foi o update da ilha Verifiquemos os armors também Nenhum armor novo Nenhum shield novo Nenhuma legs nova Nenhuma boots nova E chegamos a parte de distância A nossa última arma de distância Para os paladinos Era frost ball Mas olha a quantidade de arma nova Que foi adicionada São novas cross balls Provavelmente deve ter alguma diferença entre a ball e a cross ball A distância no hit Ou o poder de ataque Mas acredito que elas vão variar de acordo com os levels Ou seja, elas não são para levels 150 mais Ou 155 mais Elas devem ser também para levels baixos Assim como as balls Em melee Que seriam os nossos knights Nós tínhamos também a frost sword Que era a última Mas olha a quantidade de arma nova Aparentemente são apenas axes Agora os knights poderão usar tanto sword quanto axe Já os nossos amigos magos Continua com a frost O end mesmo Fora isso, mais nada de novo foi adicionado A não ser Pelas nossas queridinhas As minhas joias do infinito As famosas tokens Que é a pauta principal para o nosso vídeo de hoje Em primeiro lugar Não sabemos ainda do que ela dropa Porém Podemos ter algumas teorias sobre ela Já que wisdom Significa sabedoria Eu arriscaria dizer que a wisdom token possa dropar ou de monkey ou de algum da ilha de gelo Em seguida temos a vitality token Que dropa de medusa A hero token Que dropa de green reaper A undead token Que dropa de vampire A hell token Que dropa de demon E a cold token E a cold token Que ainda não sabemos de quem dropa Mas podemos traduzir que cold Significa frio Ou seja Por ser a última token Obviamente deve ser do tumarak Da ilha de gelo Afinal O tumarak foi a última criatura adicionada Com maior força no jogo Sabendo disso Vamos agora para a sala dos tokens E para você que não sabe onde fica a sala dos tokens Segue o minimapa Onde eu estarei mostrando para vocês O caminho para chegar lá Você irá sair pelo sul da cidade Aqui nos ratos mesmo E seguirá tudo para a esquerda É um lugar bem tranquilo e bem pacífico Afinal aqui é uma área para low levels Não vai ter nenhuma dificuldade em chegar lá Chegando aqui nessa área Basta seguir tudo para a esquerda Você irá encontrar no centro da tela Uma grande árvore verde É a única árvore verde desse local Não tem como se perder Basta descer no buraco No pé dela Chegando aqui Não se preocupe Você irá enfrentar apenas ratos E ao norte da cave Algumas snakes Siga de acordo com o minimapa para a esquerda Terá apenas esse role Apenas um buraco na cave Basta descer E chegamos A área Dos tokens A sala dos tokens Bom O que eu tenho para dizer para vocês É o seguinte Nesta sala existem 10 tokens E antes dos tokens Existem 10 TPs Cada token tem o seu TP Eu vim aqui com o level mais baixo Para poder verificar O que é preciso para entrar em cada TP Já que quando eu tentei entrar em alguns TPs da direita Apareceu uma mensagem dizendo que eu não tinha level suficiente E nos da esquerda não aparecia mensagem alguma Por que isso acontece? Porque no lau Caso você não tenha level para passar no TP Ele te manda uma mensagem dizendo que você não tem level suficiente E quais são os levels de cada TP? Eu vou colocar para vocês aqui O primeiro TP É o TP do Fate Token Como eu havia dito Ele dropa de Elf Mage E para que você possa ter acesso a esse TP Você precisa ter no mínimo level 25 O segundo TP É o Brave Token Que dropa de Orc Mesh Para poder passar É preciso ter no mínimo level 35 O terceiro TP É o Warrior Token Dropa de Royal Dragon E é preciso ter no mínimo level 45 O quarto TP É o Fighter Token Dropa de Mystic Hydra E é preciso ter no mínimo level 55 O quinto TP É o Wisdom Token A gente não sabe ainda do que drop Mas podemos saber que é preciso ter no mínimo level 65 O sexto TP É o Vitality Token Dropa de Medusa E é preciso ter no mínimo level 80 O sétimo TP É o Hero Token Dropa de Green Reaper E precisa ter no mínimo level 95 O oitavo TP É um Dead Token Dropa de Vampire E é preciso ter no mínimo level 115 O nono TP O nono TP É o Hell Token Dropa de Demon E é preciso ter no mínimo level 135 E o último TP É o Cold Token Ainda não sabemos de quem dropa esse token Mas podemos analisar que o acesso ao seu TP É no mínimo level 155 E na teoria eu disse pra vocês Que pode ser que o Cold Token Dropa de Tumarak Afinal A quest da Armor 155 Fica na Ilha Nova Aonde temos O Tumarak Beleza Links Temos então aí As informações dos levels de cada TP O nome de cada token E os mobs que dropam determinados tokens Mas mesmo assim Eu não consigo entrar no TP A gente tentou de várias formas Eu e os meus amigos Entrar no TP A primeira teoria que tivemos É que precisaríamos ter Além do token Ter a quantidade De token Pra cada porta Elf Mage Fate Token Level 25 Precisaríamos de 25 tokens Mas ao analisar a sala inteira Eu percebi que no centro da sala Bem na nossa cara Está escrito 100 Então eu pensei Esse 100 não deve ser do level Porque cada TP Informa o level necessário para entrar Será que esse 100 É preciso ter 100 tokens Para acessar cada TP? Essa é uma teoria Que é preciso ter 100 tokens De cada TP Para poder entrar neles Além do level Ou seja Se eu quero entrar No Fate Token Que é o primeiro TP Eu precisaria de ter no mínimo Level 25 E 100 Fate Tokens Guardados Mas o que tem após esses TPs? Como eu havia dito Esse é um vídeo de teorias Ninguém sabe Pois ninguém ainda conseguiu Passar pelos TPs É um grande mistério do Lau Mas lembra que eu falei para vocês Que tiveram as novas armas Nesse update Junto com esse mistérios Na minha opinião Esse está interligado Já que reviramos o mapa todo E não achamos nenhuma outra Quest oculta escondida E se você for analisar bem Temos 10 armas de K'nacht E 10 armas de Paladinos novas E temos 10 TPs E 10 tokens Eu acredito que seja o seguinte Você junta esses 100 tokens E passa pelo TP Após você passar no TP Você será até transportado Para algum outro lugar Alguma área secreta Onde você poderá enfrentar Diversas criaturas Labirintos E outras coisas mais E no final dessa tela Você poderá enfrentar Algum tipo de boss Para conseguir a sua arma Após derrotá-lo Ou Após você passar no TP Você deve trocar Os seus 100 tokens Com algum NPC Por uma dessas armas Se você for K'nacht Você pega de K'nacht Se você for Paladino Você pega de Paladino Ou Você pode pegar também A sua arma E trocar Junto com esses tokens Encantando ela E transformando ela Numa outra arma O que vocês acham? Essas são as teorias Até agora especuladas Sobre essa área Vamos por ela em prática? Tchau 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 Tchau